Hello, friends! How are you today? Good! Eu e o Jack viemos aqui de novo, today, gravar uma outra English Class pra vocês, ok? Mas, primeiro, vamos cantar a nossa música do Hello? Yes! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good! I'm great! I'm wonderful! I'm good! I'm great! I'm wonderful! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired! I'm hungry! I'm not so good! I'm tired! I'm hungry! I'm not so good! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Yes! Very good, guys! Então, hoje a teacher vai trazer nesse vídeo um toy que eu usei num outro vídeo. Olha só, vamos ver se vocês remember. As nossas colors, yes! Lembra que a teacher tinha feito um game que a gente tinha que achar aqui, ó, black e colocar aqui no black também? Yes! Muito bem! Mas, agora, a teacher vai usar esse mesmo toy pra fazer uma outra brincadeira. Vamos ver se vocês vão gostar. Vocês estão vendo que cada uma das colors tem uma bolinha? Então, essas bolinhas são os numbers, ok? E aqui nos nossos prendedores, de um lado tem uma color, né? Mas, look, do outro lado tem os numbers. Tem o one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, e o ten, ok? E aqui, ó, aqui tem one, vamos achar o two. Ah, tá aqui, ó, one, two. E o three, onde será que tá? Um, one, two, three. E o four, here, one, two, three, four. Tem todos os numbers até a gente chegar no ten. Então, outra vez a gente fez com colors e dessa vez a gente vai fazer com number. Por exemplo, vamos pegar aqui o number seven, ok? A gente tem que vir aqui no nosso circle e procurar cadê o number seven, vamos ver. Vamos ver se aqui é o number seven? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Então, no, não é o number seven, né? Onde será que pode estar o number seven? Vamos ver se é esse aqui, ó. One, two, three, four, five, six, seven. Good! Aqui é o number seven, ok? Então, deixa eu te explicar uma coisa pras families que vão ajudar vocês a fazer o game. A color desse prendedor é a gray, né? E o número é o seven. Então, as colors que estão no prendedor não são igual ao number que tá aqui, ok? Mom and daddy ou a grandma ou grandpa que está com vocês, né? Então, vocês podem fazer dois games separados, um só de colors e o outro só de numbers, pode ser também. Eu fiz tudo junto pra ser bem colorful, pra ser bem colorido, bem legal, mas pode ser separado também. E os prendedores também. A gente pode ter alguns prendedores só pra colors e outros só pra numbers, ok? Muito bem. Mas a teacher não quis fazer a color e o number iguais pra gente não associar, sempre saber que tal color é tal number, ok? Pra gente, ó, tentar descobrir, né? Então, vamos testar outro. A teacher tem aqui o number five. Vamos tentar encontrar qual deles tem five bolinhas? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que esse aqui tem five? Vamos ver, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight. No, aqui é o number eight. A gente tem que encontrar o number five. Vamos ver, então. Onde será que a gente pode encontrar o five? Vamos ver se aqui tem five? One, two, three, four, five. Yes! O number five. Então, a gente, ó, coloca aqui no number five. Vamos tentar encontrar outro? Let me see, let me see. O number three. Vamos ver se a gente acha o number three? Será que o number three é esse aqui? Let me see. One, two, three, four. Five, six. No, esse aqui é o number six. E a gente quer o number three. Então, vamos procurar de novo? Let's find. Vamos ver qual será. Vamos ver se esse aqui é o number three. One, two, three. Yes! É o number three. E a gente coloca aqui, ó. A gente também pode fazer outra brincadeira. Além das kids encontrar o number aqui, depois de colocar o prendedor no number three, tem que falar assim, agora eu quero que você ache three toys, three brinquedos. Então, a criança tem que ir na casa, pela casa, encontrar three toys, ok? Vocês, os dads e as moms, ou a grandma, ou grandpa, quem tiver com as kids em casa, pode espalhar alguns objetos pela sala, por exemplo, balls, ou, por exemplo, o que mais? Shoes, sapatos, né? E falar isso, ó. Encontra o number five aqui no nosso circle. Encontrou o number five, colocou o prendedor, agora tem que achar five chinelos na casa. Então, a kids tem que sair correndo e encontrar os chinelos pela casa. Good! Assim, além de ser uma brincadeira que vai fazer todo mundo lembrar dos numbers, a gente também vai conseguir se exercitar um pouquinho, se mexer um pouquinho, né? Mais um recado para a mama e para os dads, ou para a grandma e para o grandpa que forem ajudar a gente a fazer o nosso circle. Como a teacher disse, pode ser um só de colors e o outro só de numbers. As minhas bolinhas dos numbers, eu fiz com color glitter, mas a teacher sabe que nem todo mundo tem color glitter em casa, né? Então, vocês podem fazer com uma canetinha preta, ou como a teacher disse, fazer um só de numbers, ok? Se não tiver um papel redondinho, pode ser um papel quadradinho, e aí fazer pequenos quadradinhos com os numbers, ok? E aí a gente vai lá e coloca no quadradinho, ok? Pode ser assim, de qualquer maneira. O legal é a gente descobrir brincadeiras novas, que a gente pode fazer em casa com o que a gente tem, se divertir e ao mesmo tempo aprender inglês. Good! Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira que a teacher fez com vocês. Viu só? Só com coisas que a gente tem em casa, a gente pode fazer duas, três, quatro brincadeiras. Um, dois, três, quatro, yes! Muito bem! A teacher e o Jack estão com muita saudade de vocês, mas logo, logo a gente vai estar juntinho de novo, ok? Então, ó, todo mundo assim, ó, bye, bye, Jack! Magic kisses pra vocês, todo mundo, ó, wash your hands, ok? E todo mundo se divertindo muito na house de vocês. Good? Bye, bye, magic kisses! Mua!